Maíra convida você Muito obrigada A gente tem a equipe estrela de garçons Né Matheus? Bem em casa Tá com a sua equipe em peso aqui Ser linda as nossas mulheres convidadas Claro, tudo bem Maíra? Tudo joia Assim, pra nós é uma honra Estar aqui segurando essas mulheres lindas Assim, pra nós é uma honra mesmo Obrigada pela presença Vocês são especiais, viu Matheus? Nossa, imagina, obrigado mesmo Fica com você Fique à vontade aqui, viu? Nosso almoço Eu vou sair daqui nessa mesa muito linda Especial com a Dri Shecky e a Maíra de Mano E as suas amigas e parceiras também Dri, me conta Menina, como que funciona essa revista Que já tá sendo um sucesso, né? Voltado realmente pras mulheres Muitas lojas ali, né? Com moda, com dicas, tendências Você fala um pouquinho de tudo ali, né? Eu falo, na verdade a nossa revista É uma revista feminina, né? Então por isso a gente fala de moda E de outras coisas que têm a ver com mulher Mas assim, ela é sempre voltada a tudo que for feminino Olha só E como que funciona, Dri, o tal do consumismo, né? Como que você produz a revista? Pensando no consumo das mulheres Ou pensando nas passarelas fashionistas Encaixando um pouquinho pra nossa realidade O acesso que as pessoas têm com as lojas Aqui da cidade de Marília Ah, eu acho que essa parte do consumo Sai na revista, eleva o consumo Sim É porque... Instiga, né? Instiga Depois que você vê, não tem jeito, não é? É verdade, você fica com vontade Todos os videos, ou um no Instagram, ou numa revista Depois que você vê, você fica mais instigado Agora como a nossa revista tem um público-alvo A gente já procura colocar ali o que a gente sabe Que nossas leitoras vão gostar de ver, né? Aham, você já sabe, né? E você tem parceiras, enfim, fiéis Que estão acreditando também nessa ideia da revista A gente tem parceiros que estão com a gente Desde que nós fizemos a primeira edição Tá Né? Então tem as que entram depois Que entraram depois E que dificilmente saem da revista Porque dá um resultado bom Mas gostam É uma revista bonita Elitizada também, né, Dri? É bem elitizada É bem selecionada O nosso público é diferenciado É bem legal Ô Dri, o universo feminino também é amplo, né, menina? É Tem muita coisa pra ser tratada ali Pra você colocar na revista E você já percebeu também Que tudo é meio que definido por mulher Não é? Tudo Não tem jeito A gente comanda, né, louca? Você vai de novo Mas a gente tem muita influência, né? Uma nova casa pra morar Quem que vai lá? É a mulher Primeiro ela olha Depois ela leva o marido Não é? Sempre dá um palpite, assim, decisivo, né? Tudo a mulher anda decidindo Não sei, acho que sempre foi assim Não é anda, não Acho que sempre foi assim A mulher, ela puxa Então é por isso que a gente fala Que a nossa revista tem que ser feminina Que somos nós Que vão acabar Adoro E o público é fiel também As mulheres amam, né? A revista Elas Legal, meninas Vocês estão comendo A gente tá com o Rosbir Aqui nessa mesa Olha só Obrigada aí, Arthur Tá? Pela parceria Aqui tem porções Tem pratos maravilhosos O Marcio tá lá E vai mostrar um pouquinho Do restaurante Rosbir Na praça de alimentação Vamos lá, Marcião O Marcio tá lá Obrigado. 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 A Isabela Fenolli saíram com a Vitalité, adorei. Ficou linda, viu? E agora a Maíra, minha chará, Maíra de Mano, da Planet Limpe. Ma, você só tem funcionárias mulheres, a maioria, né, vamos dizer? Bem-vinda aqui, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, sim. Nós temos, acho que 95% da empresa é feita de mulheres. Então, acho que é uma homenagem bacana, né? Eu ter vindo por isso também. Sim, com certeza. E como a sua empresa, a gente já disse, né, recentemente no programa, como a empresa Planet Limpe cresceu, né? É terceirização de serviço, é um trabalho, assim, que facilita a nossa vida, que a gente fica realmente despreocupada, mas, ao mesmo tempo, exige muito dessas mulheres, não é? É uma dedicação, é uma força que elas têm que ter, um trabalho físico mesmo, né, Ma? Sim, sim. É um trabalho difícil, né? É um trabalho que a gente dá valor quando a gente chega e tá tudo limpinho. É maravilhoso, né? Mas não é um trabalho fácil. Você imagina você fazer limpeza todos os dias, em lugares diferentes ou no mesmo lugar mesmo. Exige muito da pessoa. Então, eu acho que homenageá-las é uma forma de agradecer, né, o trabalho delas com a gente. E eu tô muito feliz por elas fazerem parte desse quadro. E você comandar essa equipe, né, Ma? Uma mulher, vamos combinar que você represente muito aqui pra nossa sociedade, né? Um leão por dia, mas a gente tá lá. Mas a gente dá conta, né? Não é fácil. Pra gente fazer esse programa, vocês não têm ideia, tudo em uma semana. A gente tem que correr atrás de tudo. É correr atrás literalmente, porque tudo depende da gente, não é, Ma? Não é. A gente tem que sair à frente, realmente. Tomar a frente da situação pra coisa acontecer. Não, se não, não é. Não é, não é? Mas veja, eu sempre falo quando eu tô com você que eu fui no seu programa nos primeiros meses de vida. Verdade. Hoje nós estamos com mais de 100 funcionários. E 5 anos de empresa. E 5 anos de empresa. Franquia, quer dizer... Em Bauru, em São Paulo. Quer dizer, isso comandado por uma mulher. Então... Quer dizer, a gente tem força, né? Nós estamos dominando o pedaço. A gente consegue, né? Quando a gente quer, a gente consegue, né, Ma? Com certeza, com certeza. Legal. Parabéns, viu? Obrigada. E obrigada pela presença aqui, a mesa do Rosbier. Rosbier!